Eu gostaria de estar aqui para assinalar uma data que é simbólica, fez questão de marcar este dia. Normalmente, quer o PSD, quer o CDS, evocam sempre o dia da morte, quer do Dr. Francisco Sá Carneiro, quer do Engenheiro Adelina Mar da Costa. Foram personalidades extraordinárias que marcaram muito a vida política nacional e conforme tive a ocasião de dizer ontem, a propósito do Dr. Sá Carneiro, que moldou muito aquilo que é a maneira de estar do PSD, marcou muito a sua fundação, sem desprimor para todos os outros fundadores, foi alguém que trouxe um prestígio e uma mobilização política que é anterior ao nascimento do próprio partido. O partido, portanto, implantou-se mesmo em termos nacionais em 1974, muito de acordo com aquilo que as pessoas, de um modo geral, pensavam do Dr. Sá Carneiro, as expectativas que tinham sobre ele, o papel que ele tinha desenvolvido ainda na chamada Primavera Marcelista, na aula liberal, e a sua marca naqueles breves anos, hoje olhamos para trás e percebemos que foram anos breves, mas foram anos particularmente intensos de afirmação da democracia, do projeto democrático em Portugal, para o qual ele contribuiu de uma forma decisiva, e também para uma visão do PSD que permaneceu ao longo de todos estes anos como uma visão que não soma os egoísmos individuais, portanto, as visões mais egoístas, seja do eleitorado, seja das corporações, seja das classes sociais, pelo contrário, o PSD assumiu-se como um partido interclassista que, de acordo com esta visão original de Sá Carneiro, olha para a sociedade portuguesa e para o país e procura sempre avaliar o que é o interesse comum, o que é o bem comum, e trabalhar para ele, independentemente de depois sabermos que há muitas coisas que compõem esse bem comum, mas nós temos de ter a capacidade de olhar para aqueles que estão à nossa volta e de ver além dos nossos interesses mais imediatos. E esse foi o grande legado, eu acho, do doutor Sá Carneiro, na fundação do seu partido, do nosso partido, mas daquilo que é também uma maneira de estar na política e de ver a sociedade. O PSD de hoje em dia, atualmente, corporiza esse legado político? Não tenho dúvida, não é só hoje, o PSD, ao longo de toda a sua história, teve momentos melhores, momentos piores, mas em todos os momentos, creio eu, foi no essencial fiel a esta maneira de ver a política, a sociedade e o país. Esta frase do doutor Sá Carneiro, que primeiro vem Portugal e só depois, aquilo que são os partidos e cada um de nós, é uma visão que foi decisiva para moldar o comportamento do PSD ao longo de todos estes anos. E eu creio que hoje não somos diferentes nessa maneira de ver a relação do partido com o país e com a política. O país é diferente, felizmente, vivemos muito e para melhor, desde 1974. Hoje somos um país europeu, integrado nos países que na altura representavam para Portugal um modelo de democracia, de bem-estar social, de liberdade. Hoje estamos integrados, hoje a própria Europa está à procura de se reencontrar num projeto de futuro, que não seja só um projeto de liberdade, de paz e de bem-estar, que possa também responder a desafios importantes que têm a ver com a sua relação com o mundo, com o Mediterrâneo, com o Médio Oriente, com a globalização, com as transformações sociais e económicas que se vivem. Portanto, o Portugal de hoje, como a Europa, são diferentes do que eram em 1974 e 75, mas a nossa ideia do que deve ser o espaço de afirmação das liberdades públicas, do que deve ser lutar pelo bem comum, permanece como uma raiz identitária do PSD. Obrigada. Obrigado também. Obrigada. 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 Obrigado.